Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Hoje a gente vai fazer o seguinte, ao invés de fazer mais demonstrações do Teoreno de Pitágoras, a gente vai começar com algumas aplicações bem simples do Teoreno de Pitágoras, mas que vão ser muito úteis na hora de resolver exercícios. Exercícios de competição ou até exercícios mesmo de sala de aula que aparecem aí. São aplicações que não vale a pena, na hora que você for resolver o exercício, fazer o cálculo todo. Então são coisas que realmente vale a pena você ter decorado mesmo. Decorar é ruim, mas algumas coisas são resultados tão elementares que se você for fazer na hora do exercício que está valendo para valer ali na hora, você pode gastar mais tempo do que necessário. Então a gente vai fazer hoje o cálculo da diagonal do quadrado. Eu desenhei aqui um quadrado, mais ou menos um quadrado, e coloquei aqui a sua diagonal. E o que a gente vê é que quando a gente traça a diagonal do quadrado, a gente divide o nosso quadrado em dois triângulos que têm ângulo reto, porque todos os ângulos internos do quadrado são ângulos retos. Então, em particular, esse ângulo é reto e esse ângulo é reto. Então você dividiu o seu quadrado num triângulo retângulo, outro triângulo retângulo. Mais que isso, um triângulo retângulo cujos catetos são iguais. Usar agora o teorema de Pitágoras, isso aqui vai permitir ter uma relação entre o lado do quadrado e a diagonal que a gente quer calcular. Essa relação é bastante conhecida, mas a gente vai agora fazer a conta para ver aí que a gente consegue chegar até esse valor conhecido com razoável facilidade. Embora não seja necessário você fazer isso na hora do exercício. Então acompanha aqui e a gente vai começar lá. Vamos lá. Bom, eu só vou usar um dos triângulos, não preciso fazer duas vezes. Vou usar só a parte de cá do triângulo, a parte de cá do quadrado, que vai ser esse triângulo retângulo que está aqui. Fazendo o teorema de Pitágoras, a diagonal vai ser a hipotelusa do triângulo retângulo. E cada um dos catetos mede L. Esse cateto mede L e esse cateto mede L. Fazendo o teorema de Pitágoras, eu vou ter que a hipotelusa ao quadrado, D ao quadrado, vai ser igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Agora, L ao quadrado mais L ao quadrado é duas vezes L ao quadrado. E, portanto, a diagonal ao quadrado vai ser duas vezes L ao quadrado. E agora, se eu extrair a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter a raiz quadrada de D ao quadrado, como D é uma medida, é um número positivo, a raiz quadrada de D ao quadrado vai ser igual a D. D vai ser igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Mas isso é o mesmo que a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de L ao quadrado. E a raiz quadrada de L ao quadrado, como L é uma medida de comprimento, e, portanto, é um valor positivo, a raiz quadrada de L ao quadrado vai ser L. E, com isso, eu cheguei à relação que eu queria. Eu chamei a atenção duas vezes de extrair a raiz quadrada e usar o fato de que a medida era uma medida de comprimento, portanto, eu podia simplesmente dizer que a raiz quadrada de D ao quadrado era igual a D. Na verdade, em geral, a raiz quadrada de X ao quadrado não é igual a X, a não ser que eu saiba que o X é positivo. A raiz quadrada de X ao quadrado é igual a módulo de X. Certo? Então, vale a pena, sempre que você estiver fazendo uma operação como essa, a maneira certa de expressar é essa daqui, a raiz quadrada de X ao quadrado é igual a módulo de X. No nosso caso, como a gente está tratando de valores positivos, o módulo de um número positivo é ele mesmo. É por isso que a raiz quadrada de D ao quadrado ficou igual a D e é igual a módulo de D. Mas, de qualquer jeito, para a nossa equação aqui, essa conta já deu o que a gente precisava, que era expressar a diagonal do quadrado em função do lado. Então, a diagonal do quadrado vale raiz de 2 vezes o lado do quadrado. Tá bom? Bom, outro resultado que vale a pena a gente já ter feito, concluído esse resultado, o calculado antes de parar para fazer um exercício, é o cálculo da altura do triângulo equilátero. Tá certo? A gente vai fazer a conta exatamente do mesmo jeito que a gente fez para calcular a diagonal do quadrado. E vamos chegar até uma expressão que você vai poder usar sempre. Aí, na hora do exercício, você já fica com esse resultado aí para poder avançar. E, na maior parte das vezes, o exercício não vai ser calcule a altura do triângulo equilátero. O exercício vai precisar que você conheça ou determine, de alguma maneira, essa altura para poder avançar naquilo que você quer fazer. Tá? Então, ter esse resultado de antemão é muito bom aí para ganhar um pouco de tempo na hora de fazer uma prova de Olimpíadas ou alguma coisa assim. Tá? Então, vamos lá. Eu desenhei aqui um triângulo equilátero, tá? Desenhei um triângulo equilátero do lado L e tracei uma altura. A altura é aquela seviana que parte de um vértice e incide perpendicularmente sobre o lado oposto. Tá? Então, nesse caso aqui, como ela incide perpendicularmente, eu tenho um ângulo reto aqui, o que é ótimo para a gente, já que a gente está falando do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele se aplica quando eu tenho um triângulo retângulo. E foi exatamente o que eu fiz. Esse triângulo aqui era um triângulo cujos ângulos eram conhecidos. Esse ângulo é de 60 graus, esse ângulo é de 60 graus, esse ângulo todo é de 60 graus. Então, eu não tinha como usar Teorema de Pitágoras, porque eu não tinha ângulo reto. Mas, quando eu tracei a altura, tá? Eu ganhei aqui um ângulo reto e dividi o meu triângulo em dois triângulos retângulos. Tá? Na verdade, eu ainda vou usar o fato de que por ser um triângulo isósceles, quando eu traço a altura, eu divido o lado oposto em dois iguais, ou seja, a altura também é mediana, tá? E aí, esse pedaço aqui vai ser metade do lado do triângulo equilátero, tá? Então, se o triângulo equilátero tinha lado L, esse aqui vai ser L sobre dois. E agora eu tenho aí os três lados, vou esquecer essa parte de cá e vou trabalhar só com esse pedaço. Eu já tenho os três lados do meu triângulo retângulo. Posso aplicar o Teorema de Pitágoras, e aplicando o Teorema de Pitágoras, eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado, L ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto mede H e esse cateto mede L sobre 2. O quadrado de L sobre 2 não é L ao quadrado sobre 2, tá? A gente vai fazer essa conta daqui a pouquinho. Mais o quadrado de H, que é o que eu quero descobrir. Bom, só para fazer essa conta aqui, o quadrado de L vai ser igual ao quadrado de L sobre o quadrado de 2. Ou seja, L ao quadrado, não sobre 2, mas sobre 4. Que é o quadrado de 2. A potenciação é distributiva em relação à multiplicação e à divisão. A gente já tinha feito a radiciação distributiva em relação à multiplicação no cálculo da diagonal do quadrado. Agora, eu estou fazendo a potenciação distributiva em relação à divisão nesse cálculo aqui da altura. Então, eu tenho que L ao quadrado vai ser L ao quadrado sobre 4 mais H ao quadrado. como me interessa calcular o valor de H, eu vou isolar esse H. E como é de costume, eu vou colocar o H no membro esquerdo da minha igualdade, porque é como todo mundo está acostumado a ver. Eu poderia deixar ele do mesmo direito, mas vou escrever desse lado de cá. O H ao quadrado vai ser igual. Bom, para ficar só com o H ao quadrado desse lado, o que eu tive que fazer foi tirar L ao quadrado sobre 4 dos dois lados. E uma vez que eu tirei essa parte aqui, aqui ficou só o H ao quadrado. No outro membro da igualdade, eu vou também tirar L ao quadrado sobre 4. Nesse membro de cá eu tinha L ao quadrado e eu tenho que tirar L ao quadrado sobre 4, que foi o que eu propus aí no começo. fazendo agora essa diferença, bom, 1 L ao quadrado menos 1 quarto de L ao quadrado dá 3 quartos de L ao quadrado. Certo? Você pode pensar que isso aqui era um 4 quartos de L ao quadrado e você está tirando 1 quarto do L ao quadrado. 4 quartos menos 1 quarto dá 3 quartos que é a conta que a gente está fazendo aqui. Então, o H ao quadrado ficou igual a 3 quartos de L ao quadrado. Novamente, eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. A raiz quadrada de H, como H é um número positivo, é igual a raiz quadrada de H ao quadrado, como H é um número positivo, é igual a H. Vai ser igual a raiz quadrada de 3 quartos vezes a raiz quadrada de L ao quadrado, que como L é um número positivo, vai ser igual a L. escrevendo de outra maneira, o H vai ser igual. Bom, a raiz quadrada de 3 é um número irracional, portanto, vai ficar escrito a raiz quadrada de 3 mesmo. Não tem como simplificar, não é o quadrado perfeito. Agora, a raiz quadrada de 4 é igual a 2 vezes o L que estava aqui. E, portanto, com isso termino aqui o cálculo da altura do triângulo equilátero de lado L. E eu digo que a altura vai ser o lado do triângulo equilátero multiplicado por raiz de 3 dividido por 2. Está certo? Então é isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.